Por proposição do deputado Tião Medeiros, quem esteve na Assembleia Legislativa e falou aos deputados, foi o comandante do 8º Distrito Naval da Marinha, o vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro. Ele concedeu uma entrevista à coletiva. Veja o que ele disse. Para a gente, para todos nós da Marinha, é uma satisfação e um poder. Primeiro estar aqui, junto à Casa Legislativa do Estado do Paraná. Mas é um bom momento para mostrarmos, devolvermos à população, algumas informações do que a Marinha faz. Isso é fundamental. Como órgão público, a gente tem que ter essa preocupação. Mas a Marinha, como eu falava ainda há pouco, a Marinha não está só no mar. A Marinha tem a responsabilidade, como autoridade marítima, de regular toda a navegação interior, fiscalizar isso, ter preocupação com a poluição hídrica nos nossos rios e mares e proteção para a salvaguarda da vida humana que esteja ou no mar ou nos rios também. Nós exercemos uma série de atividades, não só no Estado de Paraná, em O, no Estado de São Paulo e no Sul de Minas. Vemos que aqui, particularmente no Estado do Paraná, temos uma área de crescimento de atividade náutica muito importante, que é a região de Angra Doce, que fica no limite ali entre o Estado de São Paulo e o Estado do Paraná, que é o represamento na represa de Chavante, e formando esse lago que dê um potencial turístico enorme para a região. Isso vem crescendo, atraindo investimentos, inclusive no turismo náutico. E o turismo náutico é motivo de preocupação nossa, desde que não seja bem conduzido, bem fiscalizado, porque são inúmeras embarcações, inúmeros condutores que passam a conduzir essas embarcações, que nós temos que ter a preocupação se eles estão devidamente habilitados, se as embarcações estão em condições para navegar, que tem todo o seu material, toda a sua documentação em perfeitas condições. Ou seja, essa atividade interior aqui no Paraná cresce a cada dia. É importante a gente trazer, aproximar a Marinha, essa importante instituição nacional, com o patrulhamento de fronteiras e outras atribuições que muitas vezes são desconhecidas da população, do cidadão. É importante a gente trazer, aproximar isso do conhecimento popular. Mais do que isso, saber o que é missão institucional, o que pode ser colocado à disposição, o que pensa a Marinha, quais são as suas estratégias daqui para frente. Tudo isso foi apresentado hoje aqui, ainda que em linhas gerais, mas ficou muito claro o papel da Marinha em relação ao Paraná.